Uma rubrica de Fernando Alvim Alô, alô Todas as tardes aqui na sua Antena 3 Um programa bem divertido para toda a família Basta telefonar e conversar Ah, é da Praça da Figueira? Eh, do Jardim Zoológico? Prova Oral Um programa para gente nova A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral Entre 2015 e 2019, o mundo foi abalado por um terramoto mediático A sala de audiências encheu-se para ouvir Rui Pinto quebrar o silêncio O nome Rui Pinto tornou-se central num dos maiores roubos de informação confidencial Esta pressão pública que existe em relação à conexão entre o Futebol X e o caso dos e-mails do Benfica Mas é Rui Pinto um herói ou um criminoso informático? Ah, não posso falar nada, mas vamos ver o que é que vai acontecer Nuno Tiago Pinto escreveu um livro que não dá a resposta Mas diz quem é Rui Pinto Agiu numa... com uma lógica de divulgar para o público informação relevante Esta terça-feira, esperemos não problemas informáticos Uma emissão perigosa e fácil uma taqueada 19 horas na Antena 3 Ouçam, esta é uma das emissões mais perigosas que vou fazer nos últimos tempos A partir deste momento Rui Pinto já estará aqui dentro dos computadores da Antena 3 Está aqui a vasculhar, a ver que perguntas é que nós temos para o nosso convidado Mas o nosso convidado está-se a rir, mas Rui Pinto já deve estar dentro do computador dele também Mas assim, então mas quem é este jovem? E este jovem, na verdade, possivelmente Rui Pinto mais depressa estará dentro do computador dele do que do nosso Porque tu foste um dos responsáveis para que Rui Pinto se tornasse mais visível Porque basicamente como pessoa, editor da revista Sábado Vocês promoveram uma capa, que era uma espécie de Catch Me If You Can Do Rui Pinto, em que o Rui Pinto era a capa e era Mas quem acompanha? E basicamente isso fez com que a polícia judiciária tivesse quase que a obrigação de o apanhar a partir daí Olá, bem, tudo bem? Olá, olá Obrigado por ter... Olá, ouvintes Primeiro, olá, ouvintes Olá, Rui Pinto Obrigado pelo convite Espero que não, pá, espero que o meu computador e o meu telefone estejam seguros Tenho alguns cuidados Tenho bastantes cuidados Mas depois deste caso? Não, já há algum tempo Mas depois deste caso especialmente porque comecei a perceber-me que é muito fácil Hoje em dia, na verdade, é muito fácil as pessoas entrarem nos computadores, nos telemóveis É muito fácil para quem tiver um mínimo de conhecimento E aproveitar-se da ingenuidade e da facilidade com que as pessoas lidam com as tecnologias Em que clicam em links que muitas vezes são partilhados Toda a gente já recebeu, não é? Aquelas mensagens no WhatsApp que são partilhadas por... Que vêm de telemóveis de amigos mas que eles não as enviam, que são automáticas E as pessoas veem aquilo e acham que é o concurso para ganhar não sei o quê E clicas no link, mas aquilo na verdade é de um site russo Que na verdade o que vai fazer é roubar-te os teus dados Toda a gente já teve isso Toda a gente já recebeu esse género de mensagens Toda a gente já recebeu esse género de e-mails E as pessoas mais velhas são mais facilmente enganadas As pessoas mais velhas nem se fala nisso, não é? E as pessoas mais velhas adoram partilhar Claro, e aquelas mensagens, por exemplo As pessoas mais velhas entretanto há uns anos descobriram o Facebook E hoje em dia o Facebook é sobretudo utilizado por uma geração muito mais velha Que teve aquela coisa muito boa que foi encontrar os amigos da infância Uma nota que vinha da terra e que se separou E que de repente andaram juntos na escola primária e encontram-se o Facebook 50 anos depois Tem uma coisa linda, não é? Só que as pessoas depois não sabem usar a tecnologia E partilham coisas inacreditáveis E carregam em botões que são, no fundo, vírus E aquilo se espalha-se automaticamente por 300 contactos E toda a gente começa a receber e a partilhar e a clicar em tudo e mais alguma coisa Portanto, aquilo... As tecnologias têm coisas maravilhosas e coisas ótimas Mas depois há sempre, como em tudo Há sempre alguém que se aproveita disso para benefício próprio O grupo Calfina já foi alvo de um ciberataque? O grande ciberataque que houve aqui em Portugal há uns tempos foi... No Expresso No Expresso, não é? Na empresa foi uma coisa gravíssima, terrível mesmo E ainda hoje ainda estão a recuperar disso E foi uma coisa mesmo grave, infelizmente, para eles Estão a recuperar e algumas coisas são irrecuperáveis Algumas coisas são irrecuperáveis Os sites, por exemplo, tiveram que montar sites novos E o arquivo digital perdeu-se em grande parte Por aquilo que eu na altura soube Nós, como todos os grupos de comunicação na Cofina, já sofreram ataques informáticos Nunca tivemos algo daquela dimensão do Expresso As coisas têm sido resolvidas E bem resolvidas até agora Nunca ficámos sem sites, nunca ficámos sem nada Não houve nada minimamente comparável ao que se passou na empresa E na TAP, na PT, nessas coisas todas Mas voltando àquilo que estávamos a falar inicialmente Sobre o Rui Pinto É verdade o que estava a dizer Portanto, nós em... Para recordar aqui um bocadinho a história Para quem já não se lembra Que foi em setembro de 2018 Eu na altura era editor, chefe de redação da Sábado E juntamente com o... Entretanto promovido, não é? Entretanto promovido, é verdade Director agora Com o diretor na altura, que era o Eduardo Damas Nós publicámos uma reportagem, uma investigação Sobre quem era o suspeito de estar por trás do roubo dos e-mails do Benfica E de ser o autor do Football League Que ninguém sabia quem era Quer dizer, a polícia e as autoridades sabiam quem ele era E nós conseguimos, com base em fontes que na verdade até eram públicas Que foi muito interessante porque durante muito tempo as pessoas perguntavam Mas como é que eles publicam ou como é que eles sabem que é o nome de um suspeito? E a verdade é que aquilo foi boa informação Tivemos umas boas dicas de informação Mas pudemos encontrar o nome dele disponível a toda a gente Bastava as pessoas saberem onde é que... onde procurar Pois se quiseres eu conto-te a história Mas na verdade... Claro que quero Na verdade, eu conto também aqui um bocadinho a história no livro Porque nós estávamos há muito tempo à procura para saber quem era essa pessoa E houve um belo dia que uma fonte bem informada nos disse Olha, vocês... a pessoa que vocês procuram está nos apensos do Etopeira O Etopeira era um outro processo que envolvia o Benfica Um funcionário judicial que basicamente via nos tribunais a informação para dizer ao Benfica Em resumo, era isto E esse funcionário judicial, a pedido de alguém do Benfica Ia ao sistema do Ministério Público E via uma série de processos que estavam a correr Ia buscar informações E então, a certa altura, o procurador que investigava esse caso Pediu aos colegas de outros departamentos Olha, este processo que foi acedido Que informação é que tinha Estava em segredo de justiça Não estava em segredo de justiça E então, os procuradores dos diferentes inquéritos enviaram essa informação toda E quando eu fui consultar, na altura, esse processo com a devida autorização Era um processo público Toda a gente podia ver Havia um... o que é chamado um apenso No fundo, é um volume de papel Que está... que não faz parte do inquérito principal É uma informação... como se fosse um anexo, digamos assim Que tinha essa informação toda E lá dentro, eu fui ver o que me tinham dito E lá dentro, no meio daquelas páginas Estava uma informação escrita Que dizia Está identificado um suspeito Rui Pinto E depois está identificado um co-suspeito Portanto, aquela informação estava disponível a toda a gente Só que as pessoas não sabiam onde procurar Ou o que é que aquilo significava E nós tínhamos, era a informação Do que é que aquilo era e onde é que aquilo estava E, portanto, encontramos essa informação Publicámos aquela capa da sábado Depois complementámos essa informação com outra Recolhemos dados sobre coisas que se tinham passado aqui há uns anos Sobre encontros na autostrada, na A5, ali de Cascais Para conversas entre advogados e intermediários E depois publicámos aquilo E aquilo foi avassalador Quer dizer, isto foi em setembro de 2018 No dia 13 de setembro de 2018 E aquilo teve um impacto tão grande Nos jornais, nas televisões Em todo o lado Que o que acabou por acontecer foi Que o Ministério Público e a Polícia Judiciária Que sabiam há muito tempo onde Rui Pinto estava Que estava em Budapeste Acabaram por agir E eu não estou a dizer isto Porque eu acho que foi assim Até o próprio Rui Pinto Disse isto Mas tiveram que reagir Por causa do alarme social? Por causa do alarme social Porque continuava em curso Um roubo de informação Ou seja, esse roubo de informação Esse acesso ilegítimo A endereço de correio eletrónico Continuava a acontecer E houve um impacto social tão grande Porque as pessoas falavam naquilo Falavam no pirata informático Falavam no roubo dos e-mails Falavam todos os dias E a toda hora Nas notícias aquilo alimentou Discussões futebolísticas Durante semanas Portanto Em reação um pouco também a isso O novo na altura A Polícia Judiciária Tinha um novo diretor Que tinha acabado de tomar posse No cargo uns meses antes Que disse Oisson, que história é esta? Que processo é este? O que é que está aqui em casa? Então se isto acontece Vocês sabem onde é que ele está? Por que é que não o prendemos? E foi o que aconteceu Portanto, três meses depois De nós publicarmos aquela reportagem O Rui Pinto acabou por ser preso Em Budapeste Então mas a minha pergunta É exatamente essa Sabiam onde é que ele estava? Por que é que não o prenderam? É uma boa pergunta Porque não investiram Eu acho Não investiram? Não investiram no caso O que me parece é que Nós olhamos para os filmes Os filmes dos policiais E as polícias só têm um caso Em mãos Portanto, aquele inspetor Naquele episódio da série Ele está a resolver Aquele assalto ao banco Aquele homicídio Aquela Não é? Lembra-se de todas aquelas séries policiais Que existem desde sempre Não é? Portanto, balada de Ilse Street Resolvem um caso de cada vez Um caso todas as semanas O que acontece é que a polícia Na realidade Não tem um caso por semana Tem 300 casos por dia E portanto, estão sempre Coisas novas a aparecer E portanto, o processo do Rui Pinto Já se arrastava desde 2015 E aquilo Há um ímpute inicial Há coisas a acontecer E depois, a certa altura Houve vários pedidos De colaboração internacional Houve pedidos de colaboração À Hungria À Rússia E aquilo nunca correu bem As respostas que vinham Do outro lado eram Não podemos ajudar Não queremos Não temos interesse nisso Ou não podemos Ou isso agora Se calhar temos mais que fazer Portanto, aquilo Houve várias coisas A acontecer Eu até que posso contar Um episódio Que houve uma altura Em que Portanto, havia Uma investigação A correr em Portugal Que era do caso Por causa da divulgação Dos documentos Na altura era do Sporting E da DOIEN Sports Investment Que era um fundo de investimento E havia também Ao mesmo tempo Uma queixa em Espanha Porque tinha havido Também um ataque informático A um conhecido escritório De advogados em Espanha Cuja origem era a mesma Portanto, a polícia Judiciária portuguesa E a polícia espanhola Eles diziam Pá, temos aqui Estes dois casos São iguais Os métodos de ataque Foram os mesmos O suspeito É o mesmo Temos que fazer Uma operação conjunta Portanto, vamos juntar-nos E vamos falar com os húngaros Que foi de onde o ataque veio Para juntarmos Uma operação conjunta Entre os três países Para prender a pessoa Então, o português E o português e o espanhol Foram a uma reunião Na Europol Veio o polícia húngaro Que ouviu o que eles tinham Para dizer muito simpaticamente E disse, está bem Mas houve alguma coisa Feita aqui na Hungria Eles disseram Bom, nós sabemos não Nós sabemos o que aconteceu Nos nossos países Portanto, está Então, nós não temos interesse nisso Portanto, e aquilo morreu No fundo, a investigação Estava basicamente parada E foi reavivada Depois de nós Acabarmos por publicar Aquela história Deixem-me só recordar a todos Que o nosso convidado de hoje Chama-se Nuno Tiago Pinto É primo, afastado de Rui Pinto Não Não é É sim o autor do livro Que se chama justamente Rui Pinto O Hácar que abalou O mundo do futebol E não só Há pouco ia te fazer uma pergunta Mas já te vou fazer a seguir A pergunta é justamente esta Quem tramou Rui Pinto Mas melhor do que quem tramou Rui Pinto É como é que se tramou Rui Pinto É essa a resposta que vamos ter a seguir Na prova oral Na Whatsapp Whatsapp Na prova oral Há um outro vídeo Fenomenal Tens carta branca Na prova oral Chega no telefone Faz a gravação Coisas descabidas Com noção Ou não 96038 6272 Manda lá o vídeo Estás a pensar ainda na minha pergunta, não é? Mas antes Antes de responder Só para criar um pouco mais de suspense Deixem-me dizer-vos Que a convidada de amanhã Vem falar sobre Feng Shui Vanda Boa Vida Diz que se a nossa casa for saudável A nossa mente será sã Entrada de casa Podemos aqui uma dica Ou colocar acima uma planta A falta de organização Objetos a mais A má orientação dos móveis Podem interferir com o nosso bem-estar A questão da cor Da tonalidade da lâmpada Amarela se possível Porque é o conforto Como fazer um diagnóstico completo Ao local onde vivemos Como perceber as alterações Que devemos fazer Uma das coisas que eu digo é Eu entro em imensas casas De mulheres Que querem relacionamentos E que têm Só uma mesa de cabeceira Vamos mudar tudo nesta casa Esta quarta-feira Às 19h Primeiro vou deixar o tapete Que acho que é ótimo Primeiro o tapete de entrada Na terra 3 Mas isso é amanhã Hoje estamos a falar sobre Rui Pinto E a propósito deste livro agora Editado Chama-se Rui Pinto O Hacker que abalou O mundo do futebol O seu autor É o nosso convidado de hoje Chama-se Nuno Tiago Pinto Nuno Tens que responder à pergunta Para quem entendas melhor No fundo eu não quero saber Quem é que tramou o Rui Pinto Quero saber É como é que ele Se deixou apanhar O que é que ele fez Para ter sido tramado Desculpa No que ele fez Em termos de O que é que ele fez Concretamente Onde é que ele falhou Onde é que ele falhou O Rui Pinto Ele como criador Na altura do Futebol X Ele no fundo fazia Intrusões informáticas Em endereços De e-mail eletrónico De clubes Escritórios de advogados Agentes E tudo mais Desculpa-me interromper Porque parecia quase Uma espécie de crime Perfeito Ninguém conseguia apanhar O que aconteceu foi que Numa fase muito inicial Os cuidados que ele teve Não foram assim tantos Eu acho que Pelo que dá aqui a perceber Foi que Os conhecimentos informáticos Acabaram por ir evoluindo Ao longo do tempo E numa fase muito inicial Do Futebol X Sobretudo no verão de 2015 Quando houve a intrusão No Sporting No Sporting No Sporting do Portugal Foram os primeiros documentos A serem divulgados Ele usou a internet De casa Portanto Foi identificado Um endereço IP No fundo Aquele endereço Eletrónico Que identifica Todas as comunicações Na internet E a origem Do ataque Foi identificada Pelas autoridades Como num determinado Apartamento Em Budapeste Que era o apartamento Onde ele vivia Ok Depois Isso foi a fase inicial Depois Quando Há uma determinada Altura Depois de começarem A ser divulgados Os primeiros documentos Há um episódio Que é o episódio Mais negro Digamos assim Nesta história Da parte do Rapino Que é uma tentativa Uma aparente tentativa De extorsão Em que ele envia Ele cria um e-mail falso Com o nome de Artem Lobuzov E envia um e-mail Ao Nélio Lucas Que era o CEO Da Doyen Sports Investment Que era uma empresa Que investia Em passes Dos jogadores de futebol No fundo Eles imagina Compravam Um passe De um jogador de futebol Ajudavam um clube A comprar esse passe De um jogador de futebol Financiavam-no Portanto E se o clube Se eles emprestavam 50% do valor do passe No fundo Eles diziam Que no futuro Numa venda Eles teriam direito Aos 50% Correspondentes A gente comprava um jogador Por 10 milhões de euros Quando o jogador Fosse vendido por 20 Eles teriam direito A metade Duplicavam o investimento E portanto O Rui Pinto Disfarçado Com o e-mail Do Artem Lobusov Enviou um e-mail Ao Nélio Lucas A dizer A fuga é bem maior Do que imagina E acabaram Por trocar e-mails Em que ele diz Que tudo isto Pode ser divulgado Na internet Ou nos jornais internacionais A não ser que Me deem Entre meio milhão E um milhão de euros Portanto Há aqui um diálogo Que é uma tentativa De distorção Depois Essa troca de e-mails Prolonga-se no tempo Até que São envolvidos advogados E há um encontro Numa estação Da A5 Ali em Cascais Na altura Acho que era um Pans and Company Que Inclua Um advogado Um representante Do Rui Pinto Que curiosamente Também se chama Aníbal Pinto Não tem nenhuma Relação familiar Mais uma vez Que se encontra Ali na estação Com o Nélio Lucas E com o advogado dele Em que eles conversam E nessa conversa O advogado Acaba por revelar Alguns pormenores Sobre Sobre o Rui Pinto Ele acaba por dizer Que na conversa Que ele era um jovem Brilhante Que tinha estudado Na universidade Que vivia no estrangeiro Que escrevia muito bem E depois disse Um pormenor Que foi decisivo Ele disse que já o tinha Representado no passado Num processo Em que ele entrou Num banco Das Ilhas Caimão E que tinha tirado 270 mil euros De contas De um banco Das Ilhas Caimão E esse Aníbal Pinto Tinham representado Já no passado E portanto Esse pormenor Ajudou A polícia Primeiro A chegar Foram ver Quem é que eram Os casos passados Do Aníbal Pinto Que casos semelhantes É que tinham ocorrido Não há muitos casos Em Portugal De intrusão E de roubo De verbas De um banco Das Ilhas Caimão E chegaram A um nome Chegaram ao suspeito Que era um caso Que tinha acontecido Na verdade Pouco tempo antes Entre 2013 No final de 2013 E depois Somado Essa informação E somado A informação do IP Chegaram à identidade A identidade dele O que aconteceu depois Foi que Mais tarde Quando o prenderam E quando o capturaram Em Budapeste Apreenderam Uma série De discos rígidos Dentro desses discos rígidos Foi encontrada Muita informação E alguma Dessa informação Serviu para o acusar De outros crimes Que eram desconhecidos Mas que tinha havido Uma tentativa Uma intrusão Muito grande Na firma de advogados Na PLMJ Na Federação Portuguesa De Futebol Na Procuradoria Geral Da República E portanto Isso serviu Para o acusar Em tribunal Portanto Quando tu me perguntas Como é que ele se tramou Ou o que é que o tramou Neste caso Foram estas coisas todas Foi o endereço do IP Foi o advogado Que deu pistas Sobre a identidade Do cliente Sem dizer o nome dele Mas que foram suficientes E depois Aquilo que foi encontrado Dentro dos discos Que lhe foram apreendidos Já agora deixem-me Só revelar Algumas das mensagens Que entretanto Nos chegaram Só chegaram mensagens Do sexo masculino Queremos portanto Mensagens do sexo feminino Também Isto não é só Um assunto para homens Bem pelo contrário Deixem-me colocar aqui O Pedro O Pedro foi o primeiro A enviar uma mensagem Eu tenho uma pergunta Justamente sobre o Rui Boa tarde Albim Boa tarde ao convidado Olá Mais um convidado top Olá Obrigado Na prova oral Eu queria deixar uma pergunta Que me Me persegue há algum tempo Sobre este caso Que é Uma vez Que aquilo que o Rui Pinto Fez É considerado Ilegal Não é A forma como ele Obteve a informação Tendo isso em conta Ilumina Todo o resto Isto é Ele descobre coisas Que Que incriminam instituições Ou clubes Ou seja Ou pessoas Ou seja o que for E só porque Só porque eles Conseguiu de forma Ilegal Essas informações Deixam de ter validade É que também Me parece que não faz Muito sentido Não sei se isto se aplicaria Se ele Se ele Descobrisse casos De pedofilia Ou de crimes Muito graves Do área de ordem Isso deixa-me Deixa-me Curioso Porque A mim parece-me Que apesar Do que ele fez Descobriu coisas Que Deveriam ter sido Usadas Para 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 penalizar Quem as fez Penso eu Grande abraço Já vais ter aqui O teu comentário Mas antes disso Daniel Viegas Diz que é benfiquista Mas está a favor do Rui Pinto Olá para o Voral Olá Alvim Olá ao convidado Eu sou benfiquista Mas Apesar daquilo que o Rui Pinto fez Juridicamente Ou legalmente Estar incorreto Moralmente Foi bastante correto E acho que o Rui Pinto Devia ser aproveitado Para outros casos Nomeadamente casos Onde compromete Governo Estado Não é Eu concordo Com isto tudo Porque Como tudo na vida Nós devemos vencer Sempre com ética Sempre E o Rui Pinto Pode ajudar nisso E espero Que o aproveitem Para isso Porque ele é muito bom Naquilo que faz Apesar de E é aqui que Tem que haver Algum Algum contorno No que respeito À lei Daquilo que ele fez É ilegal Mas Moralmente Não é E eu sou benfiquista Obrigado Boa tarde Tchau tchau Fica bem Está Daniel Vegas Aqui a intervir Mas Tiago Calisto Quer também Entrar em cena Ora vive a prova oral Final Vim convidado É o seguinte Eu sou do Sporting Já a minha Aclaração de interesses Estes casos Caem sempre em que saco roto E é triste Há casos Para o Sporting Para o Benfica Para o Porto Todos eles Prevaricam Mas depois nunca se prova nada Fica sempre Não foi ao serviço do clube Eles nunca sabem nada Isto é triste Até a Itália Que nós chamamos Os mafiosos Às vezes foi condenada Os clubes são condenados Pode demorar Mas são Cá não acontece nada É triste Descarribiliza o futebol E nós temos Tanto jogadores Temos três clubes Excelentes Se tivesse dinheiro Estes clubes Eram sempre Campeões Na Liga dos Campeões Não tenham dúvidas Temos meio Mas depois temos um futebol De tricas E de maus dirigentes É pena Já agora Uma última mensagem De Pedro Sado Olá Alvin Nuno Boa tarde Estava-vos a ouvir E ocorreu-me aqui Uma questão Que provavelmente Pode ser até parva Mas vou colocá-la na mesma Se o Rui Pinto Fosse informador Do Nuno O seguimento Que deram ao caso Seria o mesmo Obrigado Boa tarde Para todos Então percebeste Esta última pergunta E queres responder Excelentes perguntas Vamos a isso A dificuldade aqui É perceber Para onde é que Hei de começar E vou tentar Se calhar Responder a todas Na mesma Porque elas relacionam-se De alguma forma Exceto talvez Esta última Que eu vou deixar para o fim Mas que é muito Mas que respondo Com todo o gosto Esta perceção Das coisas É muito interessante Esta dicotomia Entre o que fez É ilegal Mas é moral Isto é tudo É realmente Uma das coisas Que são fascinantes Neste caso E é impossível Muitas vezes A pessoa não Pensar Imediatamente Que ok Ele fez isto Comitou crimes Mas na verdade Isto foi bom saber E esta é uma Dualidade muito presente É aquela tal discussão Se é um herói Se é um vilão O que é que é Na verdade E eu primeiro que tudo Eu acho que é importante Dizer que isto Não tem nada a ver Com clubes Acho que isto Sou do Benfica Sou do Porto Sou do Sporting Isto é irrelevante Aqui para esta questão Porque na verdade E se as pessoas Lerem o livro Vão perceber O Rui Pinto entrou Em todos os clubes Entrou no Benfica As pessoas normalmente Relacionam mais isto Com o Benfica Mas eu conto Esta história Conto esta parte aqui Ele é suspeito E nos 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 Dispositivos Dele foram encontrados Dezenas de e-mails E de passwords Do Futebol Clube do Porto Até Da ex-mulher do Fernando Pinto da Costa Portanto O Sporting Foi o caso inicial Houve o caso do Benfica Houve o caso do Porto E depois do Guimarães Do Braga Por aí fora Portanto Isto Ultrapassa barreiras Clubísticas A outra coisa Que nós Que estávamos aqui A perguntar Tem a ver Com a legitimidade Da prova E legalmente E eu percebo Que isso Possa não parecer Fazer sentido Mas legalmente Não é Admissível Num tribunal Ou no Ministério Público A utilização De Material roubado É uma prova Considerada Ilegítima Ou seja Não serve Como prova Mesmo que nos discos Que tenham sido apreendidos Fossem encontrados Documentos Que indiciassem Frota fiscal Corrupção Ou o que quer que seja Nada disso Pela lei Como a lei Está construída Em Portugal Não pode ser usado Como prova Os países Têm leis diferentes Portanto Nos Estados Unidos É a mesma coisa Eu descrevo aqui Ao detalhe A parte do caso Do Cristiano Ronaldo E daquela acusação Da violação Pela Catherine Maiorga E o caso Do Ronaldo Nos Estados Unidos Foi arquivado Justamente Porque as provas Que foram entregues Em tribunal Tinham sido obtidas Através de pirataria Informática Portanto Eles chamam Nos Estados Unidos É a teoria Do fruto de árvore Envenenado É uma coisa Que está envenenada Que depois contamina Tudo o resto Portanto Em Portugal Também não é legítima Essa utilização Noutros países É diferente Em França Por exemplo O Ministério Público Pode utilizar Estas provas Que provenham De crimes Desde que os crimes Não tenham sido cometidos Pelos magistrados Portanto Se alguém Roubar alguma coisa E entregar à polícia francesa A polícia Desde que não tenha sido feito O crime cometido Pelo magistrado Podem utilizar Portanto A legislação É democrática Essa A legislação Varia aqui Conforme os Países europeus Portanto Em Portugal A resposta À primeira pergunta Que era Se poderia ser utilizada A informação Mesmo roubada A resposta Em tribunal É não Não pode Mas Como sempre Há sempre aqui um mas O que a polícia portuguesa Tentou Ou está A tentar fazer É aceder à informação Que ele trazia Não para usar Como provas Em julgamentos Ou em processos Que vão estar a correr Mas como informação Ou seja Eles vão ter conhecimento Daquela informação E a partir dali Podem eventualmente Construir Uma nova investigação Própria A partir da qual Obtenham Provas legítimas Não é? Imagina Um exemplo O Benfica Foram divulgados Emagres do Benfica Que podiam Que a polícia Pode achar Que correspondem A crimes de corrupção Aqueles emagres Que foram obtidos De forma proibida Não podem ser usados Mas eles podem utilizar Esse pretexto Pelo conhecimento Pelas notícias Para fazer buscas E ir apreender Esses e-mails E perceber Se Dessa apreensão Legítima Isso pode ser feito A outra Não sei se vinhas Interromper Mas eu queria Mais uma coisa Que é A parte Do aproveitamento Do Rui Pinto Quer dizer Eu percebo Que se pensa isso Mas Se nós pensarmos Um pouco Mais além É O que é que O Rui Pinto fazia Ele introduzia-se Legitimamente Em correios Eletrónicos De pessoas Não é A polícia Não pode fazer isso Portanto Quando se diz A polícia Devia aproveitar O Rui Pinto Para fazer Para fazer isso A polícia Não pode fazer isso Não é A polícia Não pode entrar Nos e-mails Não é Tem que haver Uma suspeita Grave Fundada E que seja Validada Primeiro por um magistrado Do Ministério Público Depois por um juiz De instrução criminal Que digam Ok A suspeita do crime É suficientemente grave Para violar A correspondência Da pessoa Isso aplica-se a mim A qualquer pessoa Então espera E se for um caso Em que é urgente Em que está Em causa A vida De alguém Imagine-se Que está em perigo de vida Isto é Um juiz Vai decidir Daqui a quanto tempo Daqui a uma semana Entretanto a pessoa Não, essas coisas São decididas na hora Há sempre juízes Prontos a atuar A qualquer hora Do dia ou da noite Há juízes de turno Essas coisas Demasiado urgentes Resolvem-se Pegam-se num telefone E resolvem essas coisas As pessoas estão sempre Disponíveis a 24 horas Por dia Para justamente Resolver esse tipo De questões Há questões Que realmente Não podem esperar E essas Que eu saiba Não esperam Portanto É por aí Ok Deixem-me só dizer Que Entretanto já me perdi Já não sei se respondi A tudo Porque as perguntas Eram boas E tantas Mas já agora Eu não sei se tens noção Que pelo menos Esta é a minha noção Para estar completamente errada Mas eu acho que a esmagadora A maioria das pessoas Está do lado do Rui Pinto Eu não sei Há uma divisão Portanto há uma divisão Muito grande Há pessoas que acham Que sim Que as revelações Que ele fez Foram importantes E que os corruptos Murecem E tudo mais Mas Nós temos que Tentar às vezes Pôr-nos No lugar do outro Eu não estou a defender Práticas de corrupção Não é nada disso Portanto Não é isso que está em causa Agora Nós Podemos aceitar Que haja Que haja Vigilantes Que haja Acessos Não autorizados Às nossas Às nossas coisas E se fôssemos nós Eu acho que nós Estávamos no outro dia A falar sobre isso Se fosse contigo Ou seja Todos nós já tivemos Na vida Um carro assaltado Não é Eu tive uma vez Um carro assaltado E quando entrei no meu carro Depois de sentar-me no banco E pensar Teve aqui alguém Teve aqui alguém Que esteve a mexer No meu porta-luvas E nas minhas coisas É estranhíssimo Na nossa casa Isso ainda é pior Imagina que alguém Te assalta a casa É que tu chegas a casa E sabes que alguém Estive a vasculhar A tua cómoda E as mesas de cabeceira E as tuas coisas Mais íntimas A sensação De uma intrusão Num e-mail É parecida Ou no teu computador É muito parecida Porque hoje em dia É aí que tu guardas As tuas coisas mais pessoais As tuas Já não se escrevem cartas de amor Mandas um e-mail À tua namorada Tu trocas fotografias Tu marcas os exames médicos Do teu filho Tu fazes Marcas as tuas viagens Tu tens as fotografias Das férias Ou seja Toda a tua intimidade E toda a tua vida Está guardada Num computador Num telemóvel Ou num e-mail Nas tuas mensagens Escritas Nas tuas mensagens Do teu iPhone Que vão para a cloud E depois na cloud Estão lá todas guardadas E que alguém vai vasculhá-las E vê-las E depois há aquela mensagem Que tu pá Tens aquele colega chato E que dizes ao outro Que pá Que este gajo é um ganda chato Manda-lhe uma boca Mas que depois que é vista E é tirada do contexto Ou seja, isto são questões Que são realmente mais complexas Do que aquela resposta fácil Do que aquela resposta fácil Ah, aquele merece Aquele não merece Mas quem é que decide Quem é que merece Quem é que decide O que é que pode ser feito Ou o que é que não pode ser feito São realmente questões Que não podem ser Que eu acho Que não me parece Que possam ser abordadas De uma forma Tão simplista Como essa De um herói Ou de um vilão Ou de um... Deixe-me aqui Colocar três mensagens De três mulheres Ouvintes deste programa Vamos saber As mulheres normalmente São mais equilibradas E racionais Neste tipo de questões Vamos saber O que é que elas peçam A primeira É a Maria João Cardoso Olá, boa noite Alvin e convidado Acho o tema interessante Apesar de não estar assim 100% do par O que é que o Rui Pinto fez Mas agora Já que tudo fala em clubes O meu acho que é tranquilo É o Gil Vicente Mas o que me parece O Rui Pinto Acho que Segundo sei Não tem grandes estudos Universitários E se ele descobriu aquilo Realmente tem que ser um gênio Dá-me a sensação Que é um PJ Da informática Um beijinho Ora está A primeira A primeira mensagem É esta Da Maria João Cardoso Que diz que o Rui Pinto Pode ser um gênio Sim, sim Eu acho que é realmente interessante Esta questão Sendo que ele também Chegou o Gil Vicente Eu acho que sim Acho que o Gil Vicente Também está aqui Na lista dos e-mails Assistidos Agora É interessante Porque nós pensamos Num Acres Os técnicos Diriam que é um cracker Que é aquela pessoa Que quebra sistemas de informação Alguém que está numa cave Com conhecimentos informáticos Muito desenvolvidos A penetrar em sistemas Em firewalls E coisas complicadíssimas E na verdade O que o Rui Pinto fez Ao longo dos anos Foi algo mais Que foi extremamente simples Ele fazia Ataques de phishing São aquelas No fundo Simulava Páginas de internet Por exemplo Podia ser uma página simulada De uma trocbox Ou de um acesso Ao webmail Para as pessoas Inserirem as suas credenciais E essas credenciais Automaticamente eram enviadas Para um endereço Pré-definido Em que ele depois Ia lá recolhê-las No supporting Ele fez coisas ainda Mais simples Ele adivinhou As passwords Não é? Porque as passwords Que eram entregues Ou que eram dadas Pelos administradores Do sistema informático Às pessoas Que eram contratadas Para o supporting Eram mais ou menos SCP-12345 Ou então SCP e o nome da pessoa Portanto Havia ali um padrão E a partir do momento Em que ele descobriu Qual era o padrão Passou a ser muito fácil E isto foi dito Em tribunal Pelo administrador Dos sistemas informáticos Do supporting Que eram as passwords Eram dadas De uma forma muito simples Para as pessoas As memorizar Com o objetivo Que elas as alterassem O que acontece E que acontece Em grande parte Das empresas do país É que São as dadas Passwords simples Olha, memoriza a tua password É 1, 2, 3, 4, 5, 6 E depois Quando acederes Tu mudas E as pessoas não mudam Porque aquilo é uma password Fácil de decorar Porque nós temos tantas passwords Para decorar Entre o e-mail O net banco O Facebook O Twitter O Instagram E não sei o que é esse Portanto Se As passwords Foram demasiado complexas Nós damos em dois Portanto Por comodismo A maioria das pessoas Acaba por utilizar Passwords muito simples E o que ele fazia Basicamente Era isto Era Por uma altura Adivinhar passwords Por outro lado Fazia Esquemas de Spear phishing Que era um phishing Direcionado para as pessoas E por outro lado Recorria Às chamadas Bridge compilations Que é o quê? Que é a divulgação Em massa Na internet De endereços De e-mail e de passwords Acho que a maior parte Das pessoas Já pelo menos Ouviu falar Falar nisso Que são de vez em quando Ou até parecem O Google Chrome Até tem um aviso Que é a sua password Foi identificada Numa fuga de dados E tal Pode mudá-la Facilmente Portanto Existem Pessoas Que se dedicam A entrar Em empresas Em redes sociais Por exemplo E recolher Endereços de e-mail E passwords Para as publicar Na internet Eles faziam também Eles encontravam Estas listas Que eram divulgadas Na internet Procuravam Os endereços Que lhes interessavam E depois a partir daí Acediam Aos e-mails Portanto Não era assim Uma coisa Extremamente complexa Como se à partida Se possa pensar Deixe-me só dizer Que esta Ouvinte Do sexo feminino Falava do Gil Vicente Há esta possibilidade Do Rui Pinto Ter entrado também Nos e-mails Do Gil Vicente Mas a verdade É que eu lembro-me Sempre que falo De Gil Vicente Do ex-presidente António Fiusa E a festa A festa da subida Do Gil Vicente E esta Para mim A melhor declaração De sempre Prometi aos sócios Que iria fazer Uma grande festa Em Marcelos Para eles E foram Dez anos De espera Vou mandar Matar dez portos Um porto Por cada ano E dez vitelos Com vinho A descrição Com cerveja E também Algum champanhe E outra coisa E outra coisa Já não havia tempo Para isso Só para descansar Ao ouvinte Foi confirmar E não Não é O Gil Vicente Nós tratava O Leixões Guimarães Tondela Nacional Mas o Gil Vicente Não tem ali na lista Só por causa disso Doutorio Fiusa Vai matar mais um Porco Estamos aqui À conversa Com o Nuno Tiago Pinto O hacker Que abalou O mundo do futebol É o livro De que se fala Os segredos De um dos maiores roubos De informação convidencial Da história Os alvos falhados E as vítimas Des conhecidas Do futebol Leaks Não é só do futebol Que estamos a falar Na verdade Mas agora Uma pergunta Que não te fiz Logo no início Mas o que é Que uma pessoa Como o Rui Pinto Aparentemente Inicialmente Uma pessoa desempregada Depois começa a fazer Uns biscartes E de repente Começa a sacar a informação O que é que aqui aconteceu? Porque aquilo começa Olha Há muitas perguntas Que eu não tenho resposta Na verdade E para ser honesto Não sei Não sei Não 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 Há coisas que provavelmente Só ele É que consegue explicar Ele teve Depois de Ainda Mais ou menos Durante a lida da faculdade Ele teve Aquele episódio Com um banco Das Ilhas Caimão Em que realmente Entrou neste Era o Caledonian Bank Entrou num banco E conseguiu entrar Mais ou uma vez Conseguiu as passwords E as senhas Aliás As credenciais De acesso De Duas contas bancárias E transferiu Dinheiro para a sua própria conta Que assim Também é uma coisa Estranha Ele tinha uma conta No Deutsche Bank Para onde transferiu Primeiro 30 mil euros E depois 200 e não sei quantos mil euros Bom Teve esse episódio Ali em 2013 Do qual se acabou Por safar No final de 2014 Com o advogado Unibal Pinto Teve uma coisa Muito inteligente Que foi Ter com os advogados Do Caledonian Bank E disse-lhe Meus amigos Vocês querem Resolver isto Ou vamos para o tribunal E se vamos para o tribunal Eu vou chamar Todos os vossos clientes A depor E isto vai O vosso banco Toda a gente vai saber Que foi alvo De pirataria informática E os advogados Do Caledonian Bank Disseram Ok Nós assumimos aqui Uma parte do prejuízo E uma parte Desde que uma parte Do dinheiro seja devolvida Isto Nós desistimos da queixa E foi feito Foi isso que foi feito Foi feito um acordo Em que O Caledonian Bank Desistiu de metade Do dinheiro Que estava em falta A ser devolvido E que ficou Para o Rui Pinto E depois foi transferido Para o advogado Portanto Dezessete mil euros Na altura Mais ou menos Isto em 2014 Depois Há uma ida Ele vai viver Para Budapeste E a certa altura Logo ali no verão seguinte Portanto isto é um espaço De tempo muito curto Não é Começam Começam As intrusões informáticas Primeiro no Sporting Depois evoluem Para outros clubes Até chegarem A um Uma coisa Um nível mais elevado Que já foi Em 2018 As intrusões Ocorreram até Quase a ele ser preso No início de 2019 Portanto Em que Entrou nas caixas de correio De magistrados Do Ministério Público Entrou nas caixas de correios De juízes Houve Ataques de spearfishing Cujas origens Foram encontradas No computador No disco Num dos discos Que lhe foi apreendido Houve ataques de spearfishing Ao governo Não é Que spearfishing Enviado para O ministro dos negócios estrangeiros O ministro da defesa Até ao gabinete Do primeiro ministro Nós não sabemos Se isso depois Foi bem sucedido Mas o que é facto É que a polícia Encontrou No disco Que lhe foi apreendido Ataques A estas entidades A autoridade tributária Também Ataques A uma série De escritórios De advogados Mas porquê? O que é que aconteceu? Não sei Não sei Ou seja Eu acho que Aquilo na altura Achas que era uma encomenda? Eu não sei Há muitas perguntas Que podem estar aqui Ainda sem resposta Eu acho que Posso ter um palpite Se tu quiser Coloca palpite Inicialmente Quando houve realmente Aquela tentativa de extrusão A Doyen Eu acho Que aquilo Quer dizer Ele o Repinto nega Diz que aquilo era um teste Para perceber se a informação Era verdadeira O que não faz muito sentido Porque se a informação Vinha dos servidores Da empresa Era verdadeira Não é? Portanto Ele diz Houve aquela tentativa de extrusão Que era para ganhar dinheiro Que não correu bem Porque a Doyen Na altura apresentou Queixa em tribunal E a polícia Judiciária Entrou em campo E descobriu depois Na altura Quem era Eu acho que aquilo Depois evoluiu Depois de perceber Que aquilo era um crime De extrusão E era um crime grave Aquilo evoluiu Para a divulgação De informação E depois foi estabelecida Ali uma relação Com Com um consórcio Internacional De jornalistas Em que a informação Passou a ser entregue E partilhada E publicada E dada origem a notícias Deu origem a casos Judiciais E eu acho Que houve ali um Ou seja Foi uma evolução Acho que houve ali Uma evolução Qualquer Mas O porquê De terem começado Com isso Eu não sei A explicação mais próxima Que o Rui Pinto deu Em tribunal Foi que estava com os amigos A beber umas cervejas Já não lembro Se agora Não me recordo Se era Em Budapesta Ou não Ou era em Praga Exatamente Estava nas margens Ali em Praga Com os amigos A beber umas cervejas Em que estavam a falar Sobre os fundos Do futebol mundial E então decidiram Começar a fazer isto Foi a explicação Que ele deu Em tribunal Deixa-me ouvir Aqui mais duas mensagens Esta é da Mafalda Castro Olá Prova Oral Olá Em relação ao Rui Pinto Eu acho um pouco Estranho Que haja Da parte das autoridades Francesas O interesse O interesse Que eu colaboro Com elas E que as nossas autoridades Estão aqui Num ninho Num limbo Há imenso tempo E nós sabemos Infelizmente Que o futebol Do modo geral E em particular Em Portugal São casos de polícia E essas coisas Têm que se ir empurrando Com a barriga O máximo de tempo Claro que o Rui Pinto O que fez Não é De forma alguma Legal No entanto Pode-se ter uma atenuante E eu acho que Portugal só tinha a ganhar Como outros países O fazem Em aproveitar As informações Do Rui Pinto Como atenuantes Para a resolução Dessa questão Porque senão Ficamos sempre Na mesma A culpa morre solteira Obrigada Vi que gostaste Esta mensagem Gostei desta mensagem Gostei desta mensagem Porque levanta aqui Uma questão muito importante Que tem a ver Com esta dualidade Não é Porque nós no fundo Hoje em dia Temos o Rui Pinto A ser julgado Por um lado Mas ao mesmo tempo Ele é uma Que está no programa De proteção de testemunhas Exatamente Porque houve Um acordo Entre as autoridades E as defesas Para que ele Colaborasse com a justiça E entrasse neste programa De proteção de testemunhas Portanto tem esta Dupla vertente Esta é julgado Por um lado É uma testemunha protegida Que está a auxiliar A polícia Nas informações As informações que ele tem E tudo mais Mas depois ao mesmo tempo Tem novos processos Que tem um novo Processo muito grande Que está no início E do qual já foi Constituído De ruído Mas em França Não é diferente Ele em França Foi realmente Ele estava a começar Quando foi preso Estava a começar Uma colaboração Com as autoridades Francesas Mas ao mesmo tempo Em França Também existe um inquérito Em que ele é suspeito Porque Houve No início de 2019 E antes também Em 2018 Uma queixa crime Que foi apresentada Pelo Paris Saint-Germain Por intrusão informática E da qual ele é suspeito E a justiça francesa Já enviou para Portugal Uma decisão É o chamado Uma decisão europeia De investigação Que é no fundo Um pedido de colaboração Em que os franceses Pediram Ao Ministério Público português Informações Que possam ter sido encontradas No computador De Rui Pinto Sobre a intrusão No Paris Saint-Germain E elas existem Portanto Também em França Existe esta dualidade Há por um lado Uns magistrados Que têm uma investigação Em que querem Que ele colabore Com a justiça E que já o vieram cá Ouvi-lo Como colaborador Ao mesmo tempo Existe uma outra Que está A cumprir também A sua tarefa Porque houve uma queixa crime Que apresentava contra alguém E essa pessoa tem que ser Essa crime tem que ser investigada Portanto Há uma dualidade Também em França A ocorrer neste momento Mas o que eu julgo saber É que Rui Pinto Está em liberdade Não só Porque está já A colaborar com a justiça Mas porque está Incluído num programa De proteção De testemunhas Certo Isto é Ele é ao mesmo tempo Uma testemunha E é ao mesmo tempo réu Exatamente Foi isso que eu disse Agora Ele tem essa dualidade Ele está a ser julgado E é ao mesmo tempo Uma testemunha protegida Porque na altura Eu conto Esta negociação Que houve também Isto é quase um caso Isto é um filme Isto é claramente um filme O Rui Pinto Podia ter um bom filme Podia ter um Boníssimo filme O Leonel Vieira Está sempre tendo este tipo Coisas Porque houve Houve uma determinada altura E que realmente O Rui Pinto foi preso E estava preso Há quase um ano E a defesa dele Entendia E bem que para a gravidade Ou seja Que os crimes Há pessoas Suspeitas de homicídio Que não estavam presas Durante tanto tempo Ele esteve preso Mais do que um ano Em prisão preventiva E a certa altura Também na própria Polícia Judiciária Se entendia Que essa prisão preventiva Já era excessiva O Ministério Público Entendia que não Que ele devia estar Havia visões conflituantes Mais uma vez Aqui nisto E portanto Foi chegado A um entendimento Digamos assim Houve uma negociação De bastidores Entre a Polícia Judiciária A defesa do Rui Pinto E o Ministério Público Para que ele Deixasse a prisão preventiva Em troca de uma colaboração Ou seja Foi uma espécie De acordo informado E ao mesmo tempo Que houve esta colaboração E que lhe permitiu Deixar a prisão preventiva Ele colaborou Como desencriptou Alguns dos discos Que tinham sido apreendidos E que as autoridades Não conseguiam aceder E em troca Obteve a libertação E obteve Uma figura Que se chama A suspensão provisória Do processo Que era o quê? O Rui Pinto Era suspeito Em mais sete Processos Que estavam a ocorrer Em Portugal E os processos Foram todos juntos No mesmo processo E foram suspensos Preventivamente Ou seja O que é que isto Quer dizer? Quer dizer que Ele admite os crimes Ele aceita Que não pode Cometer crimes Durante um certo Período de tempo Durante cerca De um ano e meio E se ele se portar bem E reconhecer os crimes E mostrar arrependimento Ao fim de um ano e meio Aquilo desaparece No fundo De uma forma Muito simples De uma forma Muito simplificada Foi isto que aconteceu Ele colaborou Desencriptou os discos Se obteve a libertação E livrou-se De uma série de processos Que estavam a ocorrer Não de todos Porque existem outros Que ainda correm Já agora deixa-me dizer Mais uma vez Que o nosso convidado de hoje Que vê um livro Chama-se Nuno Tiago Pinto Ele é diretor Da revista Sábado O livro Chama-se justamente Rui Underscore Pinto O Hacker Que evalou O mundo Do futebol Deixa-me só dizer Que amanhã O assunto Será outro Vamos falar sobre Fengst Vanda Boa Vida Diz que se a nossa casa For saudável A nossa mente Será sã Entrada de casa Podemos aqui Uma dica Ou colocar acima Uma planta A falta de organização Objetos a mais A má orientação Dos móveis Podem interferir Com o nosso Bem-estar A questão da cor Da tonalidade Da lâmpada Amarela Se possível Porque é o conforto Como fazer um diagnóstico Completo Ao local onde vivemos Como perceber As alterações Que devemos fazer Uma das coisas Que eu digo é Eu entro Em imensas casas De mulheres Que querem relacionamentos E que têm Só uma mesa de cabeceira Vamos mudar tudo Nesta casa Esta quarta-feira Às 19 horas Primeiro vou deixar o tapete Acho que é ótimo Primeiro o tapete De entrada Estamos de volta a este programa Estamos na verdade A 5 minutos Queria fazer aqui um rap Para os ouvintes Que nos estão a ouvir Enviem-nos uma mensagem Só a dizer Se sim Estão do lado Do Rui Pinto Ou se não Não estão Só tem que dizer Sim ou não Homens e mulheres Deste programa Participem nesta sondagem Uma sondagem Via WhatsApp E é a única coisa Que podem dizer Sim ou não Sim significa Estamos ao lado Do Rui Pinto Não significa Não estamos E pronto Vamos ouvir já agora Duas mensagens Do Pedro Silva Que diz que somos Que somos fraquinhos Na informática Olá Alvin Boa noite Boa noite ao convidado também Do tema E acerca do que tenho Estado a ouvir Aquilo que me ocorre dizer São duas coisas Uma é que Nisto da segurança informática Somos todos muito verdinhos Está tudo muito verdinho E muito à mercê De quem Com engenho E com alguma capacidade E competência Consegue facilmente Introduzir-se Nas nossas vidas Por outro lado É também de registar Quase que o sentimento De impunidade Que se vive Para que a corrupção Haja Com Perfeita a vontade E sem grande Preocupação Em garantir Que tudo o que é feito Não é feito Com a maior segurança E com A maior descrição Garantindo que Não se deixa rastro Não se é feito Por escrito Não é feito Com provas E acho que isso também Revela muito O sentimento De impunidade Que existe Porque pode fazer-se Tudo o que se quiser E dificilmente Os corruptos E até os corrompidos Muitas vezes São punidos Pelo que quer que seja É isto que eu acho Olha Parabéns Alvin Mais um grande programa Para variar E um abraço É um dia normal Aqui neste programa Já agora André Miranda Diz que quer contratar Rui Pinto Boa noite a todos A minha pergunta Era se eu podia Contratar o Rui Pinto Para descobrir Via e-mail Quem é que matou A Medi Porque eu queria muito Ver aqueles pais Na prisão Obrigada e boa noite Então pergunta Quem é que matou a Medi E depois diz Eu queria ver muito Aqueles pais na prisão Ela já deu a resposta Era que o Rui Pinto Constatasse Essa tua tese Que na verdade É a tese Da grande maioria Dos portugueses Exceto de um Eu próprio Eu por acaso Não tenho essa tese Não acreditas? Não Era a tese Do Gonçalo Amoral Na altura da polícia Exato Mas sim A grande maioria Das pessoas Eu sou Pela tese De rapto Eu não sei Eu adorava saber Eu também adorava saber Será que eu estarei Vivo anos suficientes Para saber a verdade? Será que alguma vez Te vais saber isto? É por isso que É tão fascinante Como é que a tua revista Não descobriu isto? Nós na altura Escrevemos muita coisa Sobre isto Mas não descobrimos Porque acho que Ninguém descobriu O que é que tu achas Que foram os pais? Não sei Não faço ideia Não sei Mas é tão fascinante Que 20 anos depois Já passaram 20 anos Já reparaste É verdade O caso continua Presente Na cabeça das pessoas E havia Apareceu há pouco tempo Uma rapariga na Polónia Que dizia que era A Medi Sabes o que é que pode acontecer Com este caso Da Medi? Aliás Eu penso que A única esperança É acontecer Como às vezes acontece O criminoso Sentir arrependimento Não é? E dizer Eu não consigo No fim da vida No fim da vida Não te lembras Daquele duplo homicídio Que houve Com dias de distância Que um até foi Olha Eu conheci uma das vítimas Curiosamente A Xana Que foi ali Em Uairas Lembras-se? Ah sabe Lembro No parque de estacionamento Não parque de estacionamento A polícia não conseguiu Era casada com um rapaz Da suporte Exatamente A verdade é que Durante 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 essas investigações Não conseguiram chegar E passado uns anos Era um dos grandes mistérios Em Portugal E passado uns anos O homicida Disse que não conseguia dormir À noite Com o assentamento de culpa E veio dizer Tipo sou eu E foi assim que foi preso Portanto A solução É a pessoa Que reputou-me Ou que a matou Ou que a matou Não sei Que tenha arrependimento E que venha Dizer Eu não quero Levar isto para a vida Fui eu Acabou-se E apresentar provas É a única solução Para este caso Já agora Deixem-me só perceber Vamos fazer uma amostra De ouvintes Que enviaram uma mensagem Naquela nossa sondagem Vamos tentar perceber O que é que dizem Os nossos ouvintes Sim significa Estamos ao lado De Rui Pinto Não Significa Que não estão O primeiro É do Henrique Sim Henrique é sim A Maria A Maria é o quê? Sim É sim Estão ao lado Do Rui Pinto E Júlio? Sim Deve-me fazer isto Mais vezes E finalmente Rodrigo Sim Adoro 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 Esta sondagem Enfim Importante Há novas suspeitas Sobre Rui Pinto Há novos processos Há novas acusações Há novas suspeitas Sobre Rui Pinto Que ele foi Constituto de Arruído Já Já nesta fase final Do julgamento Ele foi Constituto de Arruído Por um Por um Por um Por quê? Quando ele foi Detido De uma forma Tentar explicar isto Isto é complexo Quando ele foi preso E foi Trazido para Portugal O Ministério Público Tinha seis meses Para o acusar Ele estava preso E tinha um prazo legal De seis meses Se ele não fosse acusado Até ao fim dos seis meses Tinha que ser libertado E nesse período Eles acusaram-o Por alguns crimes Pela intrusão no Sporting Na DOIA Na PLMJ Na Procuradoria Geral da República E na Federação Portuguesa de Futebol O que aconteceu foi que Ao analisar Um disco rígido Em particular Que lhe tinha sido apreendido Eles descobriram Que esse nível de intrusões Era muito maior Gigantesco Ou seja Lá dentro Estão os e-mails E as passwords De mais de Mil e cem pessoas E entidades Espalhadas pelo mundo De 36 países Só de Portugal São mais de 600 A certa altura O disco O programa nativo De correio eletrónico Dele Teve configuradas Mais de 500 endereços De e-mail Coisa de pessoas Que recebeu e-mails E automaticamente Para lá Portanto A dimensão É desta natureza E portanto O que O Ministério Público Que fez foi Nós não conseguimos Investigar isto tudo No prazo legal Portanto Vamos fazer Vamos extrair Uma certidão Que no fundo é Tiramos a informação daqui Para abrir um processo novo Que vai correr Aqui ao lado E estes anos depois Agora já neste Já Eu acho que Se bem me recordo Foi no final do ano passado Ele foi constituído Arruído Por esse novo processo E esse novo processo Tem as suspeitas Relacionadas Com intrusões No Ministério Público Na Autoridade Tributária No Benfica Também Provavelmente Terá coisas do Porto E toda aquela Que eles chamam-lhe Uma míria De entidades E de pessoas Que ainda hoje Se calhar não sabem Que viram As suas credenciais Foram capturadas E que os seus e-mails Podem ter sido Violados E depois Existem aquelas Investigações Que correm No estrangeiro Existe uma investigação Em Espanha Que está à espera Que há informação De Portugal para lá Existe uma investigação Em França Que já pediu informações E que já foram enviadas As respostas E portanto E existem Todos aqueles países Que não sabem Ainda o que aconteceu E que provavelmente O que vai acontecer É que O Ministério Público Como poderá não ter competência Para investigar vítimas De outros países Vai enviar a informação Para Espanha Para Itália Para Alemanha Para Inglaterra Para os Estados Unidos Para uma série de sítios A dizer Olha Temos aqui isto Estes cidadãos nacionais Dos vossos países Podem ter sido vítimas De pirateria informática Vejam o que é Querem fazer com isto E depois Cada país decidirá Conforme a sua legislação E aquilo que podem Querer ou não fazer Não temos mais tempo Queremos agradecer O facto de estes vindo Obrigado Não podemos continuar Não, por acaso Ficávamos aqui mais Para falar sobre Um filme Para falar mais Sobre isto E sobre a média Estou gostar tanto Pois, mas não Vamos ter que acabar Nuno Tiago Convidado de hoje Autor deste livro Rui Anderson Corpinto O Hácar que abalou O mundo do futebol Se gostaram do programa Se querem saber mais Já perceberam o que é Que têm a fazer Nós amanhã estamos de volta Não para falar de Rui Pinto Do novo Mas sim Para falar de Feng Shui Até amanhã Até amanhã Rui Gostaram da emissão Querem ouvir outra vez Ou são Partilhem Comentem rtp.pt Barra play O podcast Da prova oral